Música Ministério do Turismo apresenta Banco do Brasil apresenta e patrocina Musicar, Festival de Música Infantil Este evento é beneficiado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e conta com o patrocínio do Banco do Brasil Realização, Centro Cultural Banco do Brasil Secretaria Especial da Cultura Ministério do Turismo e Governo Federal Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Musicar na Nuvem o maior festival de música para crianças do Brasil agora com uma programação online gratuita para você curtir da sua casa shows, oficinas, podcasts, webinars e um mundo inteirinho feito de som para a gente descobrir juntos do dia 10 de outubro a 15 de novembro no CCBB em Casa Se inscreva no nosso canal Embarque com a gente nessa viagem sonora E aí, vamos musicar? Olha eles aí outra vez O duo que percorre mundo à flora pesquisando músicas e brincadeiras agora apresenta no Musicar na Nuvem o seu show Meia Volta e Meia uma jornada fantástica de dois músicos viajantes que transcende a experiência comum do show musical para poesia, movimento e riqueza cênica Apertem os cintos, soltem a imaginação abram os ouvidos e vamos lá! ska! ee 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 A boca serve pra comer Ela guarda o paladar É onde tá o paladar É lá que tá Ela dá o paladar É onde tá o paladar Mas por ela também entra o vento Por ela também sai o vento Por ela também entra o vento Por ela também sai o vento Ela é passagem de ar É um caminho pro ar Por ali sair e entrar Boa tarde, bom dia, boa noite Seja qualquer o horário que você está assistindo Aqui no Musicar na Nuvem Nós somos o Mundo Aflora E a gente quer saber se vocês gostam de viajar Eu gosto muito de viajar Você gosta? Gosto muito, tô sempre viajando Por exemplo, agora mesmo a gente viajou pra dentro do nosso corpo Exatamente Vamos continuar essa viagem então? Vamos, pra onde a gente vai? Vamos lá pro oeste da África Vamos pro oeste da África Funga alafia Axé, axé Axé Funga a alafia Axé, axé 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 Samba, na, ni, ô Salabona Samba, na, ni, ô Salabona Funga alafia Axé, axé Axé Funga alafia Flávio Flávio Nhe, 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 nhe! Funga, aláfia, axé, axé, Eifungá, alafia, ahé, ahé Eifungá, alafia, ahé Eifungá, alafia, ahé aché Axé! Olha o carro na ladeira Não deixa o carro tombar Meu carro sem boi não anda Sem boi não pode andar É tombador! Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL